Existem momentos na vida que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento, o tempo não vai apagar Fui ser estreira das noites, cantei vendo alvores ter Molhada com os pingos da chuva, flores pra lhe oferecer Fui ser estreira das noites, cantei vendo alvores ter Molhada com os pingos da chuva, flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia Entre a penumbra, o rosto, a janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou os sonhos meus Fui ser estreira das noites, cantei vendo alvores ter Molhada com os pingos da chuva, flores pra lhe oferecer Fui ser estreira das noites, cantei vendo alvores ter Molhada com os pingos da chuva, flores pra lhe oferecer Os cabelos estão grisalhos, com o sereno das madrugadas Meu violão velho no canto, já não faço mais serenata Fui ser estreira das noites, cantei vendo alvores ter Fui ser estreira das noites, cantei vendo alvores ter Molhada com os pingos da chuva, flores pra lhe oferecer Fui ser estreira das noites, cantei vendo alvores ter Molhada com os pingos da chuva, flores pra lhe oferecer Fui ser estreira das noites, cantei vendo alvores ter Olhada com os pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Fui ser esteira das noites Cantei vendo a florescer Olhada com os pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Flores pra lhe oferecer